Teologia do gênero dele, independente da religião Cada um é o que é, cada um quer ser, seja o que você quiser ser, irmão Aproveita a tua vida e foda-se os outros, mano Mas desde que seja de forma honesta, a pessoa respeite o espaço da outra pessoa Então, eu sou imparcial, nós como somos policiais, a gente não tem o que escolher um lado Embora algumas coisas a gente talvez esteja em desacordo Mas a gente não pode manifestar a nossa opinião Esse bagulho de treta por política também, de parar de se falar É uma bobagem, mano, puta que pariu, mano É, então, é igual o time, é igual a briga de time, o cara de time Quanto o cara se mata lá, o jogador tá ganhando milhões, né? Cê é louco Todo mundo viu aí, eu sou corintiano, cara, mas o Corinthians quando você perdeu, o Gil tá tocando pagode Cê vota no Bolsonaro, cê não vai ser mais meu amigo, eu vou te bloquear Cê vota no Lula, cê não sei o que Não, mano, cada um devia votar lá e acabou, faz campanha, pra quem você quiser Fala, rapaziada, vamos votar nele porque é nós, tamo junto, se não quiser votar é nós, tamo junto também Mas para com essa porra, mano Pergunta o que ele acha do sargento Nantes, já trabalhou com o Nantes? O Nantes... Antônio Jorge, abraço Antônio, obrigado pela pergunta Um abraço, viu? Eu me recordo quando o Nantes chegou na rota Ele veio estagiar na minha viatura Caralho, cê já tava lá? Já tava lá, já Ele, eu lembro quando o capitão de rito chegou na rota também, eu já estava lá já Ah, porra E ambos estagiaram na viatura Na mesma viatura que eu estava É, não? É, estagiaram lá Quem era na viatura, cê lembra? Eu lembro que tava com o Nantes, tava eu Quando o Nantes chegou, tava eu, o sargento Pedroso Ele era cabo, né? É, era cabo Tava eu, o Pedroso O Mark Gleidson, um abraço, o Mark Gleidson Da minha turma de 95 O Mark Gleidson Eu não me recordo quem que era o quarto homem O quarto homem é sempre mais difícil de recordar A gente recorda o terceiro homem porque ele fica atrás do motorista, né? E o Nantes tava de quinto homem, eu lembro, estagiaram na rota de vespertina Depois ele foi pra quarta CIA, se formou sargento, daí pra lá Mas eu me recordo, sim, não tenho nada contra o Nantes Uma ótima pessoa, um ótimo profissional de polícia Eu até brinco com ele, eu falo assim, aprendeu direito, hein, mano Então, é um cara esforçado mesmo Aí tentou também, foi bem votado Agora E tá aí, tentando no espaço dele Também, em meio, ó Não sei se ele vai vir de novo à política ou não Ou se ele vai tocar o O sándwich de tiro dele, eu não sei Eu acho que ele tem um podcast também, não sei Não sei direito Eu acho que ele tem um podcast também, não sei se ele vai vir de novo Eu acho que ele tem um podcast também, não sei se ele vai vir de novo Eu acho que ele tem um podcast também, não sei se ele vai vir de novo